Presidente, eu vou chamar a repórter Thaisa Medeiros para se juntar a nós, participar dessa conversa, porque a Thaisa Medeiros que viabilizou essa conversa. Boa tarde para você, Thaisa, obrigada por trazer o presidente da Anatel aqui aos nossos estúdios da CNN em Brasília. Sua pergunta, por favor. Primeiramente, boa tarde, Débora e Yuri, presidente, obrigada pela sua disposição e estar aqui com a gente hoje à tarde. Bom, eu quero perguntar a respeito de como a pessoa que quer apostar, que quer utilizar esse tipo de sites de apostas, pode interagir de uma maneira segura. Que tipo de sinal ela pode perceber no site para saber se não está sendo uma estratégia para burlar as regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda? E também, é claro, existe aquela lista que o Ministério da Fazenda divulgou. O que é a pessoa que gosta desse tipo de entretenimento, que a aposta é para ser algo que entretém, o que ela pode fazer para ficar atenta, para não cair nesses sites que já não estão mais liberados para funcionar aqui no Brasil? Obrigado, Thaisa. Esse é um ponto muito importante, porque o principal agente que pode, digamos assim, impedir ou bloquear ou reduzir a atratividade desse mercado de bets irregulares no Brasil é o próprio apostador. O Estado brasileiro, seja por meio do Ministério da Fazenda, por meio da Anatel, vai tomar uma série de medidas para impedir o funcionamento das bets irregulares, mas quem tem o poder mesmo é o consumidor. Se o consumidor, se o apostador estiver observando isso e não apostar nessas bets irregulares, essa é a melhor forma de acabar com as bets irregulares, é não ter apostador nela. E como saber se uma bet é irregular ou não? Tem a lista do Ministério da Fazenda, é consultar essa lista, está disponível, e se o consumidor utilizar uma bet que está irregular, ele vai ter toda a proteção da legislação nas suas apostas, ou seja, ele vai ter o Código de Defesa do Consumidor, vai ter a regulamentação, vai poder ter alguém para reclamar, porque se o cidadão fizer uma aposta numa bet irregular e tiver algum problema, ele está por sua conta em risco, porque ele está indo no mercado irregular contratar um serviço que ele não vai ter nenhuma proteção do Estado. Então é fundamental que o cidadão, que o apostador esteja atento a isso, se garanta que aquela bet que ele está frequentando, onde ele está fazendo as suas apostas, é uma bet irregular, porque aí ele vai estar mais protegido com questões de saúde mental, de saúde financeira, saber que aquele é um ambiente controlado e onde as regras estão sendo cumpridas, de tal forma que todos os benefícios que a legislação traz estejam sendo devidamente observados por essas bets. Então assim, o agente mais importante nesse combate às bets irregulares é o cidadão. O cidadão fazer as suas apostas em sites que estão regulares, que observam a legislação e que cumprem a lei brasileira.